Olá pessoal, como vocês estão? A gente aqui está bem. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, refletir nesse devocional sobre o tempo. Com a correria do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente até esquece da importância do tempo em nossas vidas. Pode o nosso relógio quebrar, a gente pode perder a hora que a gente agendou, não adianta. O tempo vai continuar passando, os dias vai continuar passando, os meses, os anos e vai embora. E não tem como voltar atrás. Por isso é muito importante a gente sempre parar e pensar no que a gente vai falar e ações que a gente vai tomar. E Deus? O tempo de Deus é igual ao nosso? Não. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Então não adianta a gente ser imediatista. O tempo de Deus é diferente. Se a gente está fazendo tudo o que a gente pode com as nossas forças, né? Porque não adianta falar assim, ah, eu quero ser um médico e não fazer a faculdade de medicina, né? Então não tem como Deus te fazer te tornar um médico. Você precisa do seu diploma. Então se a gente faz a nossa parte, que é da nossa responsabilidade, com o tempo, Deus com certeza está ao seu lado. Então ele vai abrindo as portas. Então precisa da nossa ação também. Tentar de toda maneira tornar aquele dia sempre um bom dia para nós e as pessoas à nossa volta, independente de onde estivermos. Porque Deus está com a gente a partir do momento que a gente permite. Então é muito importante a gente se permitir de Deus estar na nossa vida. Que o tempo dele é diferente do nosso, mas em nenhum momento ele nos abandona. Em nenhum momento ele vai tardar. Não, ele tem data, ele tem hora, ele tem tudo certinho. E como faz para experimentar isso? Simplesmente vivendo um dia de cada vez. Quando a gente vive um dia de cada vez, procurando sempre fazer o nosso melhor. Então eu te convido hoje, abra seu coração, permita Deus atuar na sua vida. Eu sei que parece, assim, difícil, né? Apesar de tantas coisas ruins acontecendo no nosso dia a dia. A gente encontra pessoas também que decidem ter ações ruins. Então acaba ficando difícil de acreditar em algo que a gente não está vendo, materializado, né? Que Deus não está mais materializado. Jesus passou pela nossa terra, mas ele não está materializado em pessoa, como pessoa. Então fica difícil se aquelas pessoas que você acreditava, ela não se coloca em fazer boas ações, de ser boas pessoas. Mas Deus é com você. Não meça a Deus da mesma proporção que você estaria julgando e acreditando em uma pessoa. Porque Deus, ele não mente. Porque Deus, ele não duvida de você. Ele te ama, ele te quer, ele quer estar com você. Se você está fazendo o seu melhor, as bênçãos vão te seguir. Desejamos que esse restante de semana e final de semana seja, assim, maravilhoso na vida de vocês. Que todos os segundos, minutos e horas, dias que estão aí à sua frente, sejam dias de superação, de paz e de conquistas. E não se sinta sozinho, não. Deus está com você. E no momento certo, na hora certa, você vai entender. Fiquem na paz. Tchau, tchau.